Não há urgente ao meu luar como este do sertão Ô Tonico, nós estamos aqui chegando de viagem de Minas, cantamos ontem Maria da Fé, Minas Gerais E hoje estamos especial aqui neste programa, homenageando assim um grande compositor Que é José Fortuna Um dos grandes compositor brasileiros de música sertaneja E também o nosso querido seresteiro também, o Atemar Dutra E mostrar o nosso LP que nós gravemos com 12 músicas de José Fortuna Grande sucesso, que nós vamos mostrar neste programa A Fortuna deste LP que gravemos 12 músicas dele é Viagem do Tietê E vamos mostrar Vamos lá Eu saí pra viajar antes do dia romper Arriei o meu cavalo bem antes do sol nascer O Carlos da madrugada cantava pra amanhecer Foi matar minha saudade dona do Tietê As galinha no puleiro já começava a descer A passarada cantava no meio da flor do Ipê Saímos cortando estrada onde a lua ia nascer Saí no romper do dia só cheguei no escurecer Viajei o dia inteiro O meu cavalo sem beber Cheguei na beira do porto pra ver as águas correr Eu desci no arco barqueiro ele veio me atender Passei pra vandavelar onde está meu bem querer Meu beijinho me acompanha eu vim pra buscar você Pois amor quando você ama nada pode acontecer Por sua causa não importa ou de matar ou de morrer Botei ela na garupa fugimos sem ninguém ver Cheguei na beira do porto pra ver as águas correr Cheguei na beira do porto pra ver o que me prender Joguei o cavalo na água atravessei o Tietê Trouxei ela na garupa sem ninguém me interromper Hoje eu tenho no meu lado quem alegra o meu viver José Fortuna ele tinha 60 anos que o enterro dele foi hoje E de idade assim artística uns 35, 36 anos mais ou menos Foi bem depois de nós que estamos com 41 anos de carreira artística E já quando o José Fortuna veio nós já estava cantando O José Fortuna nasceu na cidade de Itápolis Aqui no estado de São Paulo E mais uma composição dele também deste LP Que vocês vão ouvir Cavalo Branco É uma música muito linda E depois Leôncio Lionel cantando também música de José Fortuna Aqui vai a história do cavalo branco Que partiu deixando poeira na estrada Eu ia montado feliz galopando partindo em busca da mulher amada Igual um foguete avançando sempre Meu cavalo branco embora cansado Cruzou as planices em campo florido Entre vale verde e o céu azulado Nós não pedimos na gaiola um passarinho Se ele pudesse nos dizer a nossa vida Sim, diria, porque prendeu-me nesta cela para sempre, porque tirou-me da floresta onde eu vivia. Vejo distante o sol, raiando-me, recordo aquele tempo que eu voava livremente. Tinha o espaço sem defesa e sem fronteira, e a largura do horizonte em minha frente. E hoje o homem ao me ver assim cantando, não imagina como está meu coração. Este meu canto é um soluço de tristeza, é o meu modo de chorar nesta prisão. Como estará o botão da flor vermelha, que eu esperei desabrochar de madrugada. Como estará o lago azul e a verde mata, e aquele pé de mar na caberando a estrada. Se para o homem eu cantei sem cobrar nada, e o meu canto fez ninar o filho seu. Porque tirou-me para sempre do meu ninho, onde sem nada o meu filhinho morreu. E hoje o homem ao me ver assim cantando, não imagina como está meu coração. Este meu canto é um soluço de tristeza, é o meu modo de chorar nesta prisão. José Fortuna também, além de grande compositor das músicas sertanejas, também colaborou muito para o teatro. O nosso teatro sertanejo, o teatro brasileiro também, né Tonico? É muitos dramas sertanejos, que ele levou na apresentação no circo. Junto com a gente também, nessa época nós tínhamos a nossa companhia, e levávamos também, junto com José Fortuna. Então, ia um dia nós, outro dia ia ele no circo. E conhecemos toda a companhia, a andança de José Fortuna. E também ele que fez essa composição da Índia, que é aquele cantor Paulo Sérgio, que não existe mais também. Já morreu, gravou, cascatinha em Ana, que em Ana também já não se encontra mais. Essa hora deve estar junto com José Fortuna lá no céu. Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus E em ti a levarei saudade Da felicidade que você me deu Envie a sua imagem Sempre um amigo Dentro do meu coração Dentro do meu coração Meu paraguai E cantando essa música também que gravemos neste LP Por quê? Porque não me disse logo O engraçado Que seu amor era falso pra mim Teria esquecido logo o seu beijo E hoje não sofreria assim Por quê? Se quis apaixonar-me primeiro Para depois me deixar sofrer Hoje neste abandono sozinho Sem teu amor prefiro morrer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E hoje me dá o desprezo Por quê? 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 Agora... Essa cama aí onde é que estava? Estava em Botucatu Botucatu Então tá bom E no dia... Pode falar o dia também, né? Pode falar o dia, o mês Homem pode A mãe falou que é dia 19 De que mês? Eu não lembro, né? Ela falou que é dia 19 Mês e ano? Mês... É da... Mês... Onze... 1920 Mas não vou contar a minha idade Mês onze... Ah, já contei, né? Já contou 1920 Agora... Então quem quiser dar um presente É dia 19 e faço o ano, viu? Tá... Tá perto, né? Ô, pescoço, uma camisa pra mim Agora, ô, Tonico A mesma pergunta pra você aqui Ah... Nome certinho, Tonico Sem mentira A minha é João Salvador Pérez Eu, Tonico, né? Onde nasceu? Nasci em São Manuel Dia e mês, Tonico Ah, dia e mês É... Por exemplo, no registro Você lembra que... Aquele tempo... Eu não lembro Eu não tinha nascido ainda O pai... Nascia o filho O pai esperava nascer mais outro Pra fazer um registro só, né? Isso aí é mais barato É... Eu, então... Nasci no dia dois de março Mas meu registro é em abril E eu sou registrado como gêmeo Com a irmã mais velha também Porque eu... Não dava pro cavalo chegar naquele ano Lá na cidade Então... Cada dois anos ia registrar o círculo E que ano foi? Então acertemos tudo Ah, 1917 Já tinha cartório aquele tempo? Já tinha Já tinha É... Agora uma pergunta pros dois aqui Qual a primeira música que vocês gravaram? Pensei que ia perguntar qual é o prato de preferência O meu é fundo Mais tarde um pouco O meu é fundo O fundo A primeira música A primeira música Aquela em vez de me agradecer Que é do Capitão Curtado Foi a primeira que nós gravamos Rio e Léo Vamos lá Vai na frente Já morri Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta espera fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua Eu via Quando jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP floriu Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Se abraçando forte Se abraçando forte Enquanto te abraça Suga a tua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora E hoje esse programa Levemos a homenagem assim inteirinho Para José Fortuna Onde ele foi enterrado Aqui em São Paulo As duas e quarenta e cinco da tarde E a música que nós canta Que está nesse LP É uma das faixas assim Mais tocada Que ele mais gostava de cantar Inclusive era Assim que nem nós temos Tristeza do Jeca Que abre nossos programas Ele tinha Paineira Velha Que era assim Prefixo dos programas De José Fortuna E essa música Que nós vamos cantar Em homenagem a ele E toda a família E todos os seus conterrâneos Lá de Itápolis Então vamos lá Paineira Velha Paineira Velha Abandonada Vem lá na estrada do meu sertão Vem uma história do meu passado Está guardada no coração Eu conheci Era pequena Ela no mato Onde nasceu Todas as tardes eu te regava Assim depressa você cresceu Paineira Velha Paineira Velha Na tua sombra Com minha mata Foi tão feliz Colhendo as flores que você dava Mas o destino assim não viu E numa tarde você murchou E o canarinho emudeceu Ai no seu tronco só encontrei O nome dela O nome dela é um adeus Paineira Velha Daquele tempo Já se passaram Muito janeiro Ainda é boa A tua sombra Hoje é posada Dozo e Adeus Já não existe Mais o terreno E o meu ranchinho Cibó cobriu A sua casca Cresceu de novo E o nome dela Também sumiu Paineira Velha E a fiera amiga Nosso destino São sempre igual Se estou contente Você florece Quando eu padeço As flores caem Nascemos Nascemos juntos Paineira Velha Vamos morrer Ai nessa união De vosso galho Quero uma cruz Sua madeira Quero caixão Música 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 Carlos César e Cristiano Cantando Mercedita Parma Que ele foi Desenvolvido Perfumado O que é Filipeu O rei jornal Música Recordo com saudade termos encantos, mercedita, perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez a conheci num canto muito longe Numa tarde, hoje só ficou saudade deste amor que se desprez Assim nasceu, me deu com ilusão, mas eu não sei O que é sofrer, me dou, me dou, me dou, ela se foi com outro amor Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele me deu coração O tempo foi passante, as campinas perdesante A saudade só de canto, dentro do meu coração Nossa, apesar do tempo já passado, mercedita, esta lembrança palpita A amiga triste canção, assim nasceu, me deu com ilusão E aí eu vou me deu com o que é amor Mas eu não sei porquê, o que é sofrer, me dou e morrer E aí eu vou me ligar com o amor Mas eu cheguei a compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele de mim Meu coração Ainda é possível fazer serenata em noite de lua Ainda é possível um homem parar para olhar uma flor Ainda é possível um filho ao sair tomar bênção dos pais Ainda é possível um jovem fazer galanteios de amor Ainda é possível levar as crianças domingo à igreja Ainda é possível um homem chorar por lembrar o passado Ainda é possível dançar uma valsa ao som de violino Que importa que outros me digam que isso está superado Tudo depende de nós assumir a verdade E sem querer separar o espinho da flor Dizer que o céu é azul e o espaço infinito Dizer que a felicidade só existe no amor Ainda é possível chorar ao ouvir uma ave cantando E para as pedrinhas rolando na estrada fazer poesia Sentir nostalgia quando o sol se deita no colo da tarde Parar para ver uma estrela perdida na noite vazia Ainda é possível ajudar o velhinho cruzar uma rua Apanhar no colo crianças carentes de amor e carinho Dizer obrigado a quem uma vez enxugou nosso pranto Todo mundo Ainda é possível repor um filhote ferido no minho Tudo depende de nós assumir a verdade E sem querer separar o espinho da flor Dizer que o céu é azul e o espaço infinito Dizer que a felicidade só existe no amor Eu quero recordar do Paraguassu o violeiro do ar Bonito! Palma pra ele com o Robertinho e seu regional As vezes de noite a disfarçando minha mágoa Vou beirando o corvo d'água que travessa o meu comar E ficou vendo o choro deste do corvinho Que é o cantor de Embalosninho Que é o fioleiro do ar E ficou vendo o choro deste do corvinho Que é o cantor de Embalosninho Que é o fioleiro do Uruguá Pro que eu já tive Dar igual esse corvinho Quem ouvisse a voz do pinho Que eu fazia a solução É bem igual É bem igual Como essas águas doloridas Do corvinho Dessa vida Também tive o meu luar É bem igual Como essas águas doloridas Do corvinho Dessa vida Também tive o meu luar Noites inteiras Sem sentir o passar das horas Fico ouvindo a água que chora Abraçadinha Abraçadinha como no ar E tenho inveja Desse amor Tão apaixonado Que me faz Lembra o passado Quando eu tinha Alguém pra amar E tenho inveja Desse amor Tão apaixonado Tão apaixonado Que me faz Lembra o passado Quando eu tinha Alguém pra amar Pro que eu já tive Tá igual Esse corvinho Quem ouvisse a voz do pinho Que eu fazia Solucar É bem igual Como essas águas doloridas Do corvinho Do corvinho Desta vida O meu luar É bem igual Como essas águas doloridas Do corvinho Desta vida Também tive Também tive O meu luar O meu luar O meu luar O meu luar Cantar junto com a gente E mais alegre Hoje Quando eles me enfeitam Aqui o terreiro Aqui da fazenda Pra nós apresentar Dois meninos que cantam bonito Que é o Chitãozinho e Chororó Uma palma pro menino que eles estão aqui Obrigado Amigos É um prazer É uma participação muito grande Nós estarmos aqui hoje Na beira da cria Tudo bem, senhor? Tudo bem Quem é o Chitãozinho? Sou eu, Chitãozinho Chororó Tudo bem, amigo? Tudo bem, Chitãozinho Chororó Tá bem? Vocês são daqui de São Paulo, né? Sua mãe, seu pai O meu pai era paulista Mas a nossa mãe Paranaense E nós somos todos paranaenses Astoga Astoga Como é que eu sei, hein? Astoga Astoga Então os meninos cantam muito bem Conhecemos ele desde pequeno Quantos anos, né? Você sabe onde foi que a gente Eu acho que você não se lembra Nós, a gente morava em Mauá Nós fomos assistindo um show Seu no Parque Brancel, não lembra? Ah! No Parque Descoberto Cantamos lá E a gente falou Vai na TV Bandeirante e tal Mas Vocês vão cantar no Bandeirante Mas a gente veio uma vez Eu falei Foi caixa comprida Que ainda tem caixa curta Não, não, não Era bem Ele era um menino O que vocês vão cantar? Olha uma parma que eu estou junto toda Vocês vão cantar uma banda linda 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 Grupo da Reni Os acompanhando E a música se chama obras de poeta. Vamos lá! E minha alma é correta. Qual tem sido o seu céu? Verdade, eu vou pular. Perde em vir a ser. Professional peitão em casa. Quanto relevando. É o terço natural-realido. Mas o Senhor não vai levar Mas o guarda que o cheiro Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Essa cruz a gente O guarda que o cheiro Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim A tarde na capoeira Canta lá no meu fim Canta lá no meu fim Mais um Mais um Mais um Eles vão cantar mais um Vai cantar mais um Eu estou vendo um rapaz Canta lá no meu fim Canta lá no meu fim Todos eles Nós também estamos Todos eles Agora nós cantamos Canta lá no meu fim Mas eles moravam Canta lá no meu fim A família deles Então o fator do seu irmão Aqui não né Não, não Nós estamos em 8 Parabéns Mais um Mais um Número bonito Se querem mais um Mais um Qual é que vai agora Bem Nós vamos cantar uma música É uma regravação De uma música antiga Nós gostamos muito Das músicas do passado Então nós Regravamos nesse nosso novo LP Peçando uma homenagem Aquele pessoal Que curta a música Da Vera Guarda Uma composição Do saudoso Lúcio Cargui Que teve grande sucesso Na vaga do Jamelão E nós Esperamos acantar sucesso também Com essa regravação É a música Matriz Auxilial Vamo lá Vamo ver a Matriz Auxilial A álcool direita Espanhimos sobre ela Eu não posso Corsetar os sonhos Dela Nada tem Cada um vai O que tem E assim foi, pra se forrar a saudão da sua boca Mesmo que é matriz, lá que louca Quando nos anos quis que é a filha Afinal, se a animais passou a ser o meu despeito E é bem possível que eu não tenha mais direito E sem matriz, porque somente o amor está a dar Afinal, o que ela fez já conseguiu se achando E as suas finas sempre é voltar e o outro A revelida me faz isso pra vida E assim foi, pra se forrar a saudão da sua vida Afinal, se a animais passou a ser o meu despeito E é bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz, porque somente o amor está a dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se as suas finas sempre é voltar e chorando Até perdida me pervindo pra vida E aí, Chitãozinho e Chororó! Obrigado! Obrigado! Tá aí! Vocês sabem que no dia 16 de junho nós estamos no Mineirinho junto, né? Lá em Belo Horizonte Belo Horizonte! Alô, Belo Horizonte! Neste dia 16 de junho, com o Chitãozinho e Chororó, na Alva de Aguial e muitos mineiros vão cantando lá também, né? Vamos convidar o pessoal da região toda, né? É! Vamos fazer uma festa na Beira da Tuia Lá em Minas Gerais, na capital de Minas E agora, que tal nós cantar em quatro agora? Fazer uma dupla de quatro! Uma dupla de quatro! Vamos cantar a Moreninha linda com seu conjunto e o Robertinho aqui! Vamos lá então! Vamos nessa! Aplausos Meu coração tá pisado Como a foi que nos chegai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfai Deixando a tristeza e lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Agora o Tonico e o Chororó, quero ver a dor O amor nasceu sozinho Não é preciso alcançar A paixão nascer no peito Pode se dar de noia Você nasceu para outros Eu nasci pra ti Agora Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Ei, bebê Meu senhor, meu canarinho Quer cantar quando me vê Meu cantor por ter tristeza Canarinho por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bebê É triste a saudade longe de você Que beleza E fica até outro programa Se Deus quiser É o Banco do Brasil que está mandando Felicidade para vocês Que beleza Então vocês vão cantar? Boiada Boiada Uma espada Boiada 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 Vem carregando a tristeza, a passo lento na estrada. Saí de casa menino, deixei chorando os meus pais, cresci no mundo sozinho e não voltei nunca mais. A irmã deve estar casada, a mãe que nunca me esquece, meu pai de certo está velho, o irmão já nem me conhece. As vezes na despedida eu tenho que disfarçar. Quando uma lágrima rola, caída do meu olhar, poeira vai levantando, no céu deixando um letreiro, formado com letras de pó, lembranças são glória a Deus. Esta noite é mais uma noite de tortura. Pois você mora no apartamento ao lado, ouço os seus passos e fico imaginando que você pode estar também sozinha, feito erro perdido no canto. Você não sabe, mas conheço sua vida, eu sei de tudo o que acontece em sua casa. Eu sei a hora que você abre o chuveiro, até parece que sinto seu cheiro e o desejo se aposta de mim. Coração que sofre de lacera e quase sai do peito, um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora, pois sei que um dia vai chegar a hora, que nos meus braços você vai dormir. Oh, mulher querida! Não adianta! Jamais fugirá dos seus braços! Coração que sofre de lacera e quase sai do peito, um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora, pois sei que um dia vai chegar a hora, e nos meus braços você vai dormir. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora. Coração que sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora. Passava na vida uma fase ruim Perdeu seu emprego, ficou sem salário E as economias chegaram ao fim Pedindo abraço num supermercado Assim explicava a situação A maior tristeza da vida de um homem É ver seus filhinhos chorando de fome E não ter de onde ganhar o seu pão O proprietário chamando a gerência Respondeu apenas não vendo o piado Por certo bem cedo irei a falência Se ajudar a todos os desempregados Embora o Senhor seja conhecido E venha pedir pela primeira vez Pode acreditar uma coisa certa Continuaremos em portas abertas Trazendo dinheiro será bom freguer O pobre operário saiu à procura De outros amigos, mas pouco arranjou Voltou para casa trazendo amargura E então finalmente outro dia arraidou Ligando seu rádio ouviu a notícia De um grave acidente que um homem sofreu Chamava urgente naquele hospital Pra salvar alguém que passava tão mal E foi só pensando em salvar esta vida Que saiu correndo com grande aflição Pra chegar a tempo porque sem dinheiro Nem mesmo podia tomar condução E foi retirando seu sangue da veia E ele sentiu-se mais realizado E notou que era Deus que estava guiando Ao ver que seu sangue estava salvando A vida do dono do supermercado Falta sua mãe Palma para o menino que canta bonito Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem era Uma dançarina com trajes de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Filhinho do coração, a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor Meu pai e pai me abraçou a soluçar Chorei muito ao escutar a história que me contou Querido filho, não fique apreensivo Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar A sua mãe em todas as boates frequentava Ela dançava, ela cantava Pra poder te sustentar Até que um dia de bebê perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pôde te criar Hoje sozinha, ela vive em um asilo Me perdoe, querido filho Por sua hora de contar No outro dia, me levantei bem cedinho Fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando, o meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração, não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim cai o seu pranto Daí fui pro campo santo Na sua cama Reza O Instituto Universal Brasileiro está oferecendo para vocês que assistem o nosso programa Tem desenho técnico, fotografia, eletricidade e muitos outros Escreva e não perca esta oportunidade Caixa Postal 372 Na Beira da Tuia Do Instituto Universal Brasileiro Daí, Silvio Brito Uma música muito linda Que fala assim de uma casinha Aqui nós estamos em frente de uma casinha Representando aonde você nasceu Foi Minas Gerais Minas Gerais Ei, Minas Gerais Você não quer recordar? Vamos recordar? É? Vamos recordar Vamos lá Terra Vermelha Monte Cascatas Minas Bonita De Minas Gerais Dá vontade de ver A minha vida É um sonho esquecido Patrimônio já perdido Não sei quando vou achar Vivo vagando Sempre olhando O infinito O que existe de bonito São as noites de luar Minha morada Minha morada É uma casa sem beleza Odeada de tristeza Como um jardim sem luz Meu coração Não reclama Está calado Mas por dentro Está magoado O que tem o seu amor Não Não vou ficar Um novo mundo Eu tenho que procurar Nessa casinha Eu tenho que procurar Eu tenho que procurar Eu tenho que procurar Sem flor Sem flor Meu coração Não reclama Está calado Mas por dentro Está magoado O terceiro Seu amor Não 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 vou ficar Um novo mundo Eu terei que procurar Nessa casinha Nessa casinha Não consigo mais morar Nessa casinha Não consigo mais morar Nessa casinha Não consigo mais morar Música Verminose é o problema que mais ataca o povo brasileiro. Para acabar com as vermes das crianças e adultos, chegou Vermoral. Tome Vermoral e acabe com os vermes e as parasitas de seu organismo. Vermoral, você encontra nas melhores farmácias do Brasil. Vermoral. Alô, cidade de Peru, o Cabo César está assistindo esse programa, senhor. Uma coisa muito boa hoje aqui. É Bob e Robson, uma palma pra ele que vão cantar. O Vaqueiro. Vamos lá. Promete a vaquinha. Vem, vamos. Vou montar em meu cavalo e galopão. Com o chapéu empoderado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, para esquecer o que me dói. Eu sou um galopão. Com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado, com o lanço amaldado. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, com o Robertinho e seu regional Olha lá, Robertinho Eu me lembro, embora fosse tão criança Minha mãe me embanando para eu dormir Do meu lado, poteando a viola Meu velho pai cantava coisas que eu não esqueci Fui crescendo e era só felicidade Mas de repente tudo aquilo terminou Vou encontrar sua viola em outro mundo E um silêncio tão profundo Sem meu pai ao que restou Foi tocar sua viola em outro mundo E um silêncio tão profundo Sem meu pai ao que restou Ainda hoje sinto a falta do meu velho Que na vida muita coisa me deixou E agora que eu também tenho meu próprio filho Compreendo que ao meu velho pai eu devo que eu sou Aprendi que sempre é mais importante Tudo aquilo que aceito com amor E levando pela mão por essa estrada Ensinando que a vida é o que mais temos de valor E levando pela mão por essa estrada Ensinando que a vida é o que mais temos de valor Vai, criando o que mais tem no seu olho E levando pelo amor Pegando pelo amor E levando pelo amor Vai, criando o amor Vai, criando o amor Vai, criando o amor Vai, criando o amor Vai, vai tocando, vai, lá no céu, bem junto ao Pai. É o cavalo e o Cadillac, é isso, é uma música que hoje, a gasolina tá cara, né, a gente tem que namorar e a cavalo, né, vamos lá, vamos lá, palma pro menino, pra ele cantar, pra ele. Tem o meu cavalo, pai, oh, muito lindo e machiador, este dia da semana, vou visitar meu amor, Eu vou no bar suplicado, para ver minha menina, meu pai é meu, Cadillac, não gastamos gasolina. Distância de quatro léguas, faço de uma hora e meia, meu cavalo não patina, onde tem banca de areia, Todo dia eu faço isso, a saudade me domina, meu pai é meu, Cadillac, não gastamos gasolina. Ô, cabalinho, esse cavalo não carrega a bolsa, é a garupa, companheira. Recebi uma proposta, de um ricacho fazendeiro, mandou-me oferecer, muitos milhões de cruzeiros, Meu cavalo eu não vendo, ele é uma joia fina. Meu pai é meu, Cadillac, não gastamos gasolina. E hoje traz um violeiro dos bão aqui, que é João Ferreira e Ferreirinha, Que vão cantar Sertão, as palmas pra eles, as palmas do Santa Bonito. Desde que deixei você, Sertão, nunca mais dancei com a tia, Não vi mais festa de rei, Sertão, nem cantar de coroia, Nunca mais eu vi boiasta, nem também carro depois. Eu tenho muita saudade, Sertão, do bom tempo que se foi. Nunca mais vi serenata, Sertão, não contemplei mais luar. Eu não vi mais cachoeira, Sertão, nem berrante a tocar. Não vi festas de São João, nem danças de São Gonçalo, Nunca mais vi a aurora, Sertão. Eu tenho muita saudade, Sertão, da minha velha palhoça, Beberam o nosso roceiro, Sertão, cultivando a sua roça. Há quanto tempo não ouço, vou cantar na silema, A garça branca que tinha Sertão, passava voando serena. Dentro da mente eu vejo o Sertão, a sua imagem ferida, Um podro bravo pulando o Sertão, faz parte da vida minha, Boiada e carro depois, tropeçaram no progresso, Mas ficou esta viola Sertão, sempre fazendo sucesso. A igreja estava toda enfeitada, Muita gente na calçada, Muita gente na calçada, Eu também estava lá. Só Deus sabe a tristeza que eu sentia, Pois casava neste dia, Quem jurou sempre me amar. Ela chegou acompanhada do padrinho, Deu pra não ficar sozinho, Então entrei para assistir. Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, Quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão. Todo mundo! Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, Quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão. Que beleza! Tá aí! Que nota linda que marcou, Mocota e Moração. Mas agora estão com um LP novo, Que tá quentinho. E a música que você vai tocar agora? Esta é a música do Jesus Belmiro, O Lourival do Santo, Caminhoneiro Mensageiro. Com Ropro! Para a minha gente, Que não sofro e não choro, Por aqui vou indo bem, A cada instante eu melhoro, Porque aqui encontrei A mulher que eu adoro. A tristeza foi embora, Com ela foi, Com a dor. Meu mundo cheio de mágoa, Hoje está cheio de amor. Ela partiu, me deu chão, Eu vinha pouco na terra, Já voltava arrependida, Quando eu encontrei com ela, Jorando o peito, Perdeu, Eu caí nos braços dela, Um beijo falo por nós, Eu vi o quanto a vida é bela. A tristeza foi embora, Com ela foi minha dor, Meu mundo cheio de mágoa, Hoje está cheio de amor. A verdade é bela, A fé de amorL Aaron, O brax, Hoje está cheio de amor, Agora, Aparente lá em Cuiitaba. É, o Bermane. O Bermane. Alô! Claro! Na alva de adiar aqui nesse programa, alegrando a gente. Que beleza. E um abraço pro seu pai e sua mãe que tá também te assistindo, né? Exatamente. O grande do seu programa, o programa de vocês, tá com a audiência maravilhosa lá no meu triângulo mineiro. Eu trago um abraço muito curioso dos meus mineiros pra vocês. Isso. E essa música nova que você vai cantar agora. Exatamente. Gente, é do meu LP novo pela Santa Clé. Chama-se Fatalidade do Praia 12 do Praia. Isso. Robertinho e seus conjuntos, seus cowboy. A vida é mesmo assim, não adianta chorar Alguém tem que perder. Pra outro entrar no lugar. Eu sou bem novo sincero, mas nada me adiantou. Foi mesmo assim, não adianta chorar A vida é mesmo assim, não adianta chorar. A vida é mesmo assim, não adianta chorar. Foi mesmo assim, não adianta chorar. Foi mesmo que jogava você, meu bem, e outro de mim ganhou. A fatalidade é mesmo assim, não adianta chorar. A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu. Crescemos juntos. Nosso amor nasceu, nosso amor nasceu. Depois de tão grande, nosso amor nasceu. A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu. Crescemos juntos. Nosso amor nasceu, depois de tão grande, nosso amor nasceu. Oh noaaaaah! E beleza a lave, palma pra ela! Oh, Nauva B Google, se não me engano, você tá apresentando um baile de cowboy? É isso aí, um bailezinho caipira. Cabelo esperto, graças a Deus, a gente faz música canta, música sertaneja, música caipira, música rural brasileira. E pode entrar qualquer um, ou é só os bandidos assim, de tiros? O mocinho também fazemos sozinhos. O bandido, o mocinho. A você, quero contar, o que é a minha dor. Eu só vou caminhar, quando cansa a voz de Deus, em trocar onde Ele está. E nessas horas, o canso e mesmo de verdade, cada quadra de perfeição a saudade. Eu nasci de naquela terra, do rancinho de gração. Todos têm um temporário, a luz da sua caixão. Eu não sei a maior casa, cada um rato, a passarada, que sentia um barulhão. Nessa escola, eu chance de queijo de verdade, cada quadra de perfeição a saudade. Acomado, tudo é simples, nos leitos que falaram. Eu não sei o que é a minha tristeza. O outro, quem quer saber, me não sei o que seu marulhão. Nesta glória o grande cheiro de verdade A nossa glória me perfeita uma saudade 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 Parabéns! 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 A Parabéns! A Parabéns! A Parabéns! A Parabéns! Nas margens do Araguaia Onde vivam os pescadores Meu pedacinho de céu A terra dos meus amores A natureza é tão bela Que faz a gente sonhar Com a Deus em seus andores E as águas que vão pra o mar Lembrar de Pedro Pinheiro Que São Pedro desconstruiu A mais linda maravilha Ali na beira do rio Ao ver o nascer do sol Forma um nuvem de cambraia Quero abraçar os amigos Do o seu chapéu de palha Amigo! 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 Eu puxei no balde, aguardo, puxo a bondade, não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era no saco guardado Escondi ele no forro para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que eu me observava da faixa Parece que ele dizia este ano da vida alta Eu estou envergonhado, pois sabe que no passado nós fomos da mesma graça Mas um dia o macaco naquele forro subiu Pegou o saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro marco, talvez tentando consigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante e vê no seu venerante O seu maior inimigo Nem seu desesperado dentro do rio se atirou Mas o maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na meia do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de presta e mais pobre hoje sou E exemplo foi o meu Tudo de água me deu A mesma água me deu Beleza! Estão com esse programa com uma grande audiência, como de costume, né? E a gente que tem lá a Orquestra do Violeiro de Osasco e a Casa do Violeiro do Brasil Não podia deixar de estar aqui pra dar aquela, não a força, mas uma representação, um prestígio, é verdade Você já gravou essa orquestra do Viola? Nós gravamos aí, gravamos esse LP Viola Minha Rainha Que é um pagode da gente abrindo aqui E quero fazer entrega pra você desse LP E outro eu quero fazer por Tinoco E como o Robertinho que faz parte aqui com o seu conjunto Ele trabalhou nesse disco com a gente Então eu quero também entregar ele pra ele escutar o seu trabalho também aqui, tá? Tá aí Enquanto isso você solta a sua turma aqui no Catira Olha o Robertinho depois ganha o seu aqui, viu? Tá aí Marino, ele merece o nosso parabéns porque é difícil Com a dupla já sai briga Imagina quantas duplas que ele tem aí E ele tem de paziguar todo mundo O que que você trouxe agora aqui no Catira? Nós nós temos as Capireiras do Brasil E esse Catira dançou em Butucatu do aniversário da cidade Foi dia 14, né? Foi a sua terra natal, né? Então, inclusive entre o Estrela do Viola que a gente cantou lá e vamos levar Nós estivemos lá com as Capireiras do Brasil E vamos levar aqui no seu programa as Capireiras então Com a dupla Maranhão e Praia Neste puxando a bola de jantos Dupla Maranhão e Praia Neste puxando a bola de jantos Vamos lá, turma Parma pra eles! Bate o pé na faseada para animar a fusão No recite da viola quero muita atenção Quem faz o Caterecer e a fama do fogação Não! Bate o pé e bate a mão Troca a tira de carvão Quero ver o sapateado Levanta a coelha do seu pai Vivo! 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 Abertura 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 Música A minha história é muito curta, a minha gente E pouco verso conto tudo o que se passa O que é preciso é mostrar unicamente Que não há nada que eu queira fazer não faça Foi convidado pra tocar minha sanfona Numa festança lá pra banda de faxina Foi lá então que conheci uma certa dona Jurou por Deus que era bonita aquela China Segura Chiquinho Caucho velho como eu criado a bruto Que não se leva na maneira do amor Não sei porque que o coração de ser matuto Caiu no piago que se enche tentador Apenas tanta esse é meu alazão De lego em lego eu fazia upa upa Enquanto a turma se rascava no garfão Eu levantei aquela China na garupa Ai, Rio Grande Ai, que saudade lá do bairro do garfão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais de chimarrão E depois disso vivo muito por razão No meu ranchinho pra bandar de vacaria Já tenho alguém que me prepara o chimarrão Pra chegar tarde no bater da Ave Maria Ai, Rio Grande Ai, que saudade lá do baile do garfão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais de chimarrão Que beleza, rapaz E diga a loirinha Ai, Rio Grande Que beleza É a beira batulha pra vocês Eu peço pras mocinhas que não vai rasgar É o nosso irmão mais novo, viu Ele é muito lindo Então quando ele se aparece no palco As moças não aguentam Pula em cima dele Por favor, não vai pular Que é o Chiquinho As palmas pra ele Olha o Chiquinho Obrigado Obrigado Eu tô assim porque eu sou de sete meses Duas madame conversando, né Então, uma falou assim Ai, eu gosto é de idioma inglês A outra falou Não, eu gosto de idioma francês mesmo Ai, o empregado não tava entendendo nada Perguntou pra patroa O que que é idioma, hein Ai, a patroa falou assim Bom, idioma é língua Ai, a empregada falou Ai, eu gosto de idioma de vaca Lá vai bobagem Lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem Lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Um menininho chorando, né Ai, um padre passou lá Falou O que você tá chorando, meu filho? Falou Ai, meu pai afogou cinco gatinhos no rio Ai, o padre falou Muito bem Mostra que você tem um coraçãozinho bom Você não queria que ele afogasse, não é isso? Falou Não É porque ele não deu nenhum pra me afogar Lá vai bobagem Lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem Lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem Lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Um professor espirava a cada cinco minutos Achei Criançada, tudo em coro, gritava Deus lhe ajude, professor E cada cinco minutos era Deus lhe ajude, professor Ai, os vizinhos reclamaram, né? Ai, então ele chamou os alunos e falou assim Meus amiguinhos, eu sei que vocês gostam de mim Então não precisa mais falar Deus lhe ajude, né? Porque as vizinhas aí reclamou Eu sei que vocês gostam de mim E aquele dia o Joãozinho não foi na escola No outro dia, então O professor espirou Ah, sim O Joãozinho levantou sozinho Dou-lhe um chute no professor Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Um homem estava rouco assim que nem hoje Estava rouco, então procurou uma farmácia, né? Chegou na farmácia, estava fechado Uma farmacêutica morava em cima da farmácia Tocou a campainha assim, ó A mulher dele abriu a porta Falou, o que o senhor quer? Ele falou, vai mancete com o daim Ela falou, não, pode entrar Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Caminhando por caminho Encontrei com uma véia louca Vinha com a língua de fora Pra socar na minha boca Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar a manitada do Bucange Mulher papuda não pode embarcar no trem Com o balanço, com o trem da balança O papo também Mulher papuda que tem o papo vermelho A mulher drome no canto E o papo drome no meio Engraçado a gente casar com a mulher bem papuda mesmo A gente vai dormir A gente drome na beirada A mulher drome no canto Aquele baita papão no meio da cama Tarde da noite a gente perde o sono Começa a brincar com o papo da mulher Lá vai bobage, lá vai bobage Eu vou contar a manitada do Bucange Lá vai bobage, lá vai bobage Eu vou contar a manitada do Bucange Um português que só gostava de crioula Diz que o cheiro de cebola Pra ele era muito bom E uma noite aproveitando a escuridão Foi beijar uma negrinha Sem querer beijar um negrão Lá vai bobage, lá vai bobage Eu vou contar a manitada do Bucange Lá vai bobage, lá vai bobage Eu vou contar a manitada do Bucange Eu mesmo roubei a moça, eu mesmo dei aliança Eu mesmo casei com ela, eu mesmo tive a criança Eu vou contar a manitada do Bucange Aê, palma pro Chiquinho O Chiquinho, hein? O Chiquinho que vai fazer uma gracinha Ele e o Tupi Caiu a dupla Minha compadre lá no Paraná Ele criava cabrito, né? Mas morria cabrito todo ano Então ele fez uma promessa pra São Benedito, né? Se não morresse mais cabrito Ele dava um bode pra São Benedito Aí chegou no outro ano Não morreu cabrito Aí ele escolheu um bodão desse tamanho bonito E falou Esse aqui é da permessa de São Benedito Marrom a cordinha no pescoço dele E foi levar lá pra São Benedito, né? Chegou na estrada O bode queria voltar pra casa Mas meu compadre pegou Virou o bode assim Bastante assim na estrada, né? Aí o bode foi Quando ele tava quase chegando lá na vila Encontrou o compadre dele Falou Ô compadre, você vai levar o bode pra cidade, né? Meu compadre falou Fica quieto que ele pensa que tá voltando pra casa Chegou na capela de São Benedito, né? Entrou na igreja lá com o bode E falou São Benedito, esse bode aqui é seu, viu? É uma premessa que eu fiz pro senhor São Benedito não falava nada, né? Aí ele falou Você quer saber de uma coisa? Pra trás eu não vou levar o bode Fiz a premessa que o bode é seu E o bode vai ficar aí Pegou o bode e amarrou na imagem de São Benedito E saiu, né? O bode se viu sozinho lá na igreja Saiu correndo, viu? Arrastando a imagem de São Benedito pra rua Passou perto do compadre O compadre ouviu assim e falou Aí, hein? Aquela hora o senhor não queria Agora tá correndo atrás pra pegar, né? Aplausos Esse meu compadre, mas eu não gosto dele Porque ele é muito abusador, viu? O compadre é abusador Ele falou assim Eu vou pra São Paulo Falei com o compadre O senhor tem que falar Se Deus quiser eu vou pra São Paulo Não, eu vou pra São Paulo mesmo Falei, bom, então eu vou com o senhor até na estação, né? Mas ele pegou a mala assim Pra ir pra São Paulo, né? Foi passar numa lagoa Virou um sapão desse tamanho Aí ficou dez anos lá, né? Virado de sapo Eu tive que tomar conta dos fios dele, né? Da comadre e tudo, né? Aí passou dez anos Ele voltou pra casa No outro dia arrumou na mala Falou Eu vou pra São Paulo outra vez Falei com o padre Tem que falar Se Deus quiser eu vou pra São Paulo Falou Eu vou pra São Paulo E se Deus não quiser A lagoa tá lá Eu vou cantar a música do beijo Falando em beijo Tava acaiado o beijo, né? Antigamente pra gente beijar a mulher Tinha que casar primeiro Marcar a data, né? Hoje em dia não Passa no jardim Tá que nem pipoca estalando Pá, 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 pá Acompanhado da orquestra do P O beijo da espanhola É um beijo traiçoeiro Tem gosto de prão de bico Misturado com puteiro O beijo da italiana Fazer que ninguém aguenta Tem gosto de macarrão Misturado com pulenta O beijo da portuguesa É um beijo que mais trata Tem gosto de bacalhau Misturado com batata Tem portuguesa aí O beijo que eu gostei Foi o beijo da crioula É um beijo esquisito Com gostinho de cebola O beijo da japonesa Eu achei muito engraçado Cê beija de qualquer jeito Pois entende atravessado Gostaram? O beijo de nó e caipira Tem gosto de bom bocado Parece rabo de burro Cheirando rojão queimado Eu peço que as moças se contenham agora Que é o nosso irmão mais bonito Que é o Chiquinho Até já deu confusão O pessoal falou que eu pareço com o Ronivon O meu compadre lá no Paraná Mas tinha uma mulher teimosa Ela xingava ele de piohento Ele falava Não me xinga de piohento mulher Ela piohento, piohento e piohento Aí ele pegou Marrom a corda na cintura dela E uma pedra no pé Pegou e foi afundando ela no poço Aí ela piohento, piohento, piohento Afundou a cabeça dela Ficou só o cabelo de fora Saiu aquela bolinha assim Blu, 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 blu Ele pegou, afundou ela inteirinha Lá no fundo do poço Aí ela não podia mais falar piohento Tirou os dois braços pra fora Ficou com a unha assim Falando em teimosa Minha mulher também é teimosa, viu? É, minha mulher Uma vez nós briguei Eu fiquei um meio de mar com ela Sabe o que ela fez? Pegou uma tábua e pregou no meio da cama Eu dormia pra cá da tábua E ela pra lá da tábua Aí já fazia um mês que nós estávamos de mar, né? Eu já estava com vontade de conversar com ela, né? Aí ela também Ela acordava tarde da noite Começava a catapurga na cama Começava a acender lamparina fora de hora É porque, acho que ela também estava com vontade de conversar comigo, né? Aí uma noite eu estava com defrusso Estava com uns 40 graus de febre Eu dei uma aspirada lá do outro lado da tábua E ela lá do outro lado da tábua falou Deus lhe ajuda, marido Falei, é decoração, mulher Ela falou, é decoração Falei, então tábua no chão Ah, deixa eu cantar Vou cantar Acompanhado do Tupi e o Predrinho Casamento dos Velhos Ferecer como prova de grande amor pro Tonico e o Tio Nasci Uma coisa nesse mundo Que eu acho que tá errando É veio casar com moça Deixando o rapaz do lado Se eu fosse rapaz sorteiro Fazia um baixo assinado Pra veio casar com moça Tinha que ser carimbado Os velhos de hoje em dia Com as velhas não quer casar Só ando atrás de brotinho Só falando em namorar Só querem moça sorteira Por causa da formosura Quinze dias de casado E ai Ele entrega raspador No dia que a moça casa Traz o véio num agrato Dá um chá de pico-mão Outro de amido entorrado O véio fica num canto Piscando que nem macaco A moça dá um suspiro E ai Esse véio é muito fraco Quinze dias de casado A moça faz um berreiro Já pronta pra ir-se embora O véio pular no meio Não faça isso comigo Que isso é muito feio A moça dá um suspiro E ai Desse mato não sai coelho O véio pular no meio O véio pular no meio